E tem 12 processos, art. 8.500.4906.2013.11. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará em face do AI-6 de 2010 da Arce, que aplicou penalidade de advertência e multa em decorrência de não conformidades identificadas durante o processo de fiscalização. Diretor relator, doutor José Juroso. Em agosto de 2007, a Arce realizou fiscalização na Coelce com o objetivo de verificar a comercialização de energia nos municípios da capital do estado e região. Metropolitano, Fortaleza, Pacotia, Acarap, Paturité, Maranguape, Itaitinga, Pacajus, Guaramiranga, Aracoiaba, Ocara e Chorozinho. Dessa fiscalização, essa agência emitiu o termo de notificação número 19 de 2007. Em 15 de março de 2011, a Coelce recebeu o auto de infração número 6 com aplicação de penalidade de advertência e de multa de pouco mais de R$ 800 mil, enquadrando as infrações no inciso 4 do artigo 3º e nos incisos 2, 3, 4, 15 do artigo 4º e no inciso 16 do artigo 6º, todas da resolução 63. Essa fiscalização foi objeto de 18 não conformidades e 7 determinações. Em 25 de março de 2011, a Constitucional interpôs recursos, do qual requereu a reforma da decisão. Ao analisar o recurso em juízo e consideração, a Arce reduziu o valor da multa para pouco mais de R$ 350 mil, em razão do cumprimento ou cancelamento das não conformidades de NC 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18, e das não conformidades de D2 a D7. Em 30 de setembro de 2003, após a emissão da decisão, do Conselho de Diretor, a agência estadual encaminhou o processo a ANEL para a obtenção da decisão final. Em 20 de 1 de 14, esse processo foi a mim distribuído. Em 4 de 8, minha assessoria solicitou a análise da SFE. Em resposta, a SFE emitiu nota técnico sobre as questões levantadas pela COELS em seu recurso. Em 30 de 9, a Procuradoria da ANEL emitiu o parecer sobre o assunto. Também o parecer é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 453 de 2014. E, nesse caso, a Procuradoria opinou que em duas não conformidades fosse feito um reenquadramento. Na não conformidade N3, que decorreu do fato da COELS ter cobrado duas taxas diversas pelo pedido de religação de urgência, A Procuradoria entendeu que o enquadramento no artigo 4º, inciso 2º, que é de deixar de restituir os consumidores valores recebidos indevidamente, Estava inadequado e que deveria ser reenquadrado no artigo 7º, inciso 4º, que é cobrar dos consumidores serviços não previstos na legislação. Em relação à não conformidade N15, que era por conta de recuperação de consumo como procedimento incorreto, Que, pela resolução 456, impunha a recuperação com base no histórico de consumo e não na carga instalada, A Procuradoria opinou que fosse reenquadrado do artigo 4º, inciso 15, para o artigo 15, inciso 3º, Que é realizar a leitura e faturamento em desconformidade com as disposições legais e regulamentares. Em ambos os casos, existe aqui um agravamento da penalidade, E a Procuradoria entende que teria que ser ouvida a coelce em relação a essa possibilidade de prejuízo por conta desse recurso. Em relação à não conformidade N6, em que houve o opinativo da SFE pela redução da gravidade na dosimetria, E a Procuradoria concorda e opinou ao final pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. Inicialmente, cubri destacar que o recurso merece conhecimento e pode ser tempestivo. A Arce, na exposição de motivo para o autoinflação, descreveu as seguintes formas não conformidade N1, N3, N6, N7 e N15, além da determinação N1 em que foram mantidas penalidades, Tendo em vista que a própria agência estadual não regozerou a decisão de aplicar penalidade. A N1 é falha na ausência de informação no cadastro em 22% das unidades consumidoras analisadas. A N3, cobranças indevidas encontradas ao analisar 48 pedidos de religação. A N6, regularidade nas 10 agências de atendimento relacionadas principalmente a aspectos de sinalização, Controle de senha, bebedor e banheiro. A N7, ausência de indicação de atendimento prioritário de pessoas portadoras de deficiência física Ou idosos com idade superior a 65 anos, gestantes e lactantes. N15, cobrança, utilizando estimativa de consumo com base nas cargas instaladas em vez de observar o histórico de consumo. E a D1, providenciar a devolução em dúvida de acordo do valor cobrado ao cliente relacionado na ordem de serviço 122.072.996. A não conformidade N1 trata de registro de falha e irregularidades nas informações no cadastro de 22% das unidades consumidoras analisadas pela fiscalização. E a COELSE nada alegou em seu recurso da autoinflação, acatando a penalidade de advertência tipificada pela ARCE. A SFE e a APGE concordaram com a aplicação da penalidade. Quanto a N3, essa não conformidade que gerou a determinação D1 e D2 foi relativa à devolução em dúvida para os clientes envolvidos. A COELSE, em sua manifestação, conseguiu explicar duas das unidades consumidoras descaracterizando, em parte, a não conformidade e, consequentemente, a determinação 2. Além disso, negou a cobrança devida, dizendo que ter recebido apenas a taxa de relegação de urgência. No entanto, essa comprovação não foi anexada ao processo. Em junho de 2014, a SFE solicitou cópia da fatura 170.0049, a COELSE, anexa à nota TEC da área. De fato, a distribuidora cobrou as duas taxas de ligação, a normal e a de urgência. Portanto, restou comprovado o pagamento em duplicidade. A ARCE enquadrou essa não conformidade no inciso 2 do artigo 4º da Resolução 63, que estabilidade é deixar de restituir ao consumidor os valores exibidos indevidamente nos prazos estabelecidos pela legislação ou no contrato. Além disso, a SFE sugiriu que a penalidade aplicada pela não conformidade N3 deveria ser mantida com alteração apenas na abrangência, considerando que ocorreu um caso em 48 analisado da amostra, ou seja, um 48 avos. Para a PGE, o melhor enquadramento dessa não conformidade deveria ser no inciso 3 do artigo 7º, que estabelece cobrar dos consumidores serviços não previstos na legislação ou valores desse serviço superior ao estabelecido em regulamento. De fato, essa não conformidade está mais aderente à prestação de um serviço pela concessionária do que a de um faturamento incorreto, com o que concordo. Apesar de concordar com esse entendimento, considero que o valor da multa aplicada pela ARCE está proporcional ao dano causado ao consumidor. Em relação à determinação de um que trata da devolução em dobro do valor cobrado ao consumidor por cobrança devida, a COELSE não cumpriu a referida determinação no prazo estabelecido, restando configurada a infração. A SFE sugeriu que a penalidade aplicada pela determinação de um deveria ser mantida, com alteração da abrangência. A PGE também concordou com a manutenção da determinação, considerando a necessidade da COELSE corrigir o problema. Concordo com as considerações das áreas, porém, considero que o valor da penalidade aplicada pela ARCE está proporcional ao dano. E é nesse ponto que estaria majorando, que talvez tivesse que, por sugestão da Procuradoria, comunicar à empresa sobre a majoração. Como eu trato, no meu voto, de o valor não ser majorado, então, por isso, eu não manifestei o interesse de comunicar à empresa sobre isso. A não-conformidade N6 trata de irregularidade nas 10 agências de atendimento fiscalizadas pela ARCE. E, nesse ponto, a COELSE alegou que não existe regulamentação consistente contra a estrutura de uma agência de atendimento. Assim, entende que não se configurou a não-conformidade. De acordo com a SFE, o Conselho de Estrutura Adequada para uma agência de atendimento é subjetivo. Apesar disso, a SFE cita o processo 48.562.14.12, em que, em uma fiscalização comercial em Limoeiro do Norte, Itagu, Iguatu e Juazeiro do Norte, as condições descritas pela ARCE eram principalmente de calor intenso e de iluminação e ventilação inadequada. E a não-conformidade foi mantida pela diretoria da ANEL. Assim, sugere manter a penalidade, reduzindo o valor da multa aplicada para essa não-conformidade. Para a PGE, não obstante a questão da análise acerca da adequação da estrutura de uma agência de atendimentos, se tratar de uma questão eminentemente técnica, entende-se que, no presente caso, não restam dúvidas diante dos fatos apontados pela fiscalização da ARCE, que existem irregularidades na estrutura de algumas agências da COELSE, que tornam o atendimento ao consumidor inadequado, em entendimento com o que concordo. Dessa forma, mantenho a multa aplicada pela ARCE. Quanto à não-conformidade N7, a COELSE alegou que, apesar de não possuir indicação de atendimento prioritário no posto de Taitinga, o atendimento prioritário é dispensado aos clientes, que são atendidos imediatamente, sem aguardarem em fila. A SFE e a PGE consideram que a não-conformidade N7 está mal caracterizada pela ARCE, pois a norma requer, de fato, o existente atendimento prioritário, e não a necessidade de sua sinalização. Isso à época, que foi em 2007. Ademais, a ausência de sinalização não comprova o existente atendimento prioritário. Assim, foi sugerida a anulação da penalidade aplicada, com o que concordo. Na não-conformidade N15, a ARCE registra que a COELSE realiza cobrança utilizando estimativas de consumo com base nas cargas instaladas, em vez de observar histórico de consumo, e não efetua corretamente os cálculos para revisão de faturamento. Trata-se de um único caso em um universo de 24 analisados pela ARCE. A COELSE reconheceu o erro, uma vez que o problema do medidor oxidação na fase A era de responsabilidade da constitucionária e não do consumidor, não se aplicando a cobrança de forma realizada pela distribuidora. Para essa penalidade, a SFE concordou com a pertinência da penalidade, porém, sugeriu reduzir a dosimetria aplicada. Esse entendimento foi compartilhado pela PGE. Ainda, a SFE e a PGE discordaram também do enquadramento na meia-três realizado pela ARCE. No caso, a Agência Estadual enquadrou essa não-conformidade no inciso 15 do artigo 4º, que estabelece deixar de utilizar equipamentos e instalações de método operativo que garanta a prestação de serviço adequado. Por outro lado, a Aratec da ANEL sugeriu como sendo o melhor enquadramento o inciso 3º do artigo 5º, que reza realizar leitura e faturamento em desconformidade com as disposições legais e regulamentares com o que concordo com esse novo enquadramento. Além disso, a SFE sugeriu reduzir a penalidade por discordar do critério de utilização e fixação utilizada pela ARCE. Apesar dessa consideração, concordo com o valor da penalidade aplicada pela ARCE. Finalmente, o alto de infração foi lavrado em 29 de 10 de 2010. E, nessa data, a COELS possuía 21 sanções irrecovíveis, e não 11, como descrito na exposição de motivo. Assim, todas as penalidades foram alteradas. Desta forma, considero os princípios da razoabilidade e da proporcionabilidade. Apresento na tabela, em resumo, como as não conformidades dos respectivos valores finais das penalidades. Então, na verdade, o que nós podemos observar aqui nessa tabela é que os valores iniciais aplicados antes do recurso pela ARCE foi de R$ 353 mil a multa no valor total. Após o recurso na SFE, ela, juntamente com a Procuradoria, é opinar pelo cancelamento da N7, com o que eu concordei também, da penalidade N6 em reduzir para R$ 40 mil, eu mantive, entendo que o valor estava bastante razoável, da mesma forma que a NC3, que eles, originalmente, eram R$ 12 mil, embora, quando alteramos por orientação até da Procuradoria para o Grupo 3, eu mantive a penalidade inicial, com o que eu achei razoável. E, da mesma forma, a D1, que a SFE havia, juntamente com a Procuradoria, entendido que deveria ser majorado essa multa, e eu entendi que, para aqueles 48 casos, era o suficiente o valor que estava sendo aplicado pela multa. E, dessa forma, a multa aplicada, que eu entendo, para o final seria de R$ 308.571,08. Diante do exposto e do que consta do processo, em tela, voto por dar, conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela COELCE, em face ao autoinflação nº 6 da ARCE, lavrado pela ARCE, e reduzir a penalidade de multa para R$ 308.571,08. Valor esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela COELCE, em face do AI 1006-2010-ARCE, lavrado pela Agência Estadual ARCE, e reduzir a penalidade aplicada de multa para o valor de R$ 308.571,00. Próximo. Obrigado. Obrigado.